Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos lá então para um vídeo extra aí, tá? Rapidinho, só lembrando, daqui a pouco tem mais um vídeo para vocês que eu já gravei, já deixei programado para daqui a pouco, para daqui uns 30, 40 minutos, tá? Uns 40, 50 minutos, beleza? Então fica ligado aqui no canal, que daqui a pouco vai ser um vídeo com várias matérias, um resumão do dia, com várias coisas aí que vocês precisam ficar sabendo, mas agora vamos para essa notícia rápida aqui, Israel acabou de fazer um ataque na Síria, beleza? Israel acabou de fazer um ataque na Síria e ele já está aqui para vocês, ó, Mídia Síria diz que Israel realizou ataques aéreos no sul do país, tá? Foi agora pouco, tem minutos, é, defesa, defesas aéreas, é, disseram ter interceptado mísseis perto da, de Al-Hara, Al-Hara, acho que é isso, né, gente? É, na área de, supostamente, abriga várias milícias apoiadas pelo Irã, então a mídia estatal Síria, na noite de terça-feira, informou que, que agora já virou para a quarta, é, informou que Israel realizou, é, ataques aéreos no sul do país, perto da fronteira com Israel, a mídia local informou que as defesas aéreas, é, diminuíram vários mísseis, ou seja, abateram vários mísseis, né, israelense, em torno da meia-noite. E a agência estatal Sana, da Síria, e a TV estatal acrescentaram que a agressão israelense atingiu a colina de Al-Hara, acho que é assim que fala, não sei, e que abriga postos do exército sírio, acrescentando que só causou danos materiais e não causou nenhuma morte. Beleza, gente, então a matéria está no realidade-renense.com.br, para vocês conferirem, está completa, tá, é, então vocês aguardem aí, é, já já, saiu um vídeo novo, eu só queria atualizar vocês rapidinho, isso aqui, que Israel acabou de fazer um ataque na Síria, beleza, gente, então é isso, daqui a pouco eu volto aí, sim, com o vídeo completão para vocês, fiquem ligados aqui a, a, uns 40, 50 minutos, tá, eu vou jogar ele só um pouquinho mais para frente, para dar tempo para vocês assistirem esse aqui, já já estou voltando. Obrigado, gente, forte abraço, like no vídeo, compartilha, até mais, e não esquece, como sempre, visita a lojinha do Realidade Realense, que fica dentro do próprio site, Realidade Realense.com.br, já já eu volto, obrigado, gente, valeu!